Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer um crumble fake de maçã. O que é um crumble fake de maçã? Um crumble fake de maçã é um crumble de maçã que originalmente é feito de farinha de trigo e manteiga, só que eu vou substituir a farinha de trigo por aveia e oleaginosas e a manteiga por óleo de coco. Vamos lá? Eu vou começar cortando as minhas maçãs em cubinhos. Se você gostar dela em fatiazinhas finas, você também pode fazer. Eu faço ela em cubinhos porque quando eu pego a maçã ali do fundo, eu gosto que aquela farofinha que tá ali em cima continue intacta e não seja destruída. Então em cubinhos ela já sai certinho do jeito que eu quero, mas você pode cortar a sua maçã do jeito que você quiser. Como eu quero ali em cubinhos, primeiro eu vou cortar fatias aqui, viro ela aqui, mais fatias. E aí eu encerro os cubinhos. Mesma coisa aqui. Quando ela já estiver cortada, eu vou transferir pra uma vasilha e vou pingar um pouquinho de limão por cima. Pra quê? Pra ela não oxidar e não ficar pretinha. Então, vou colocando aqui toda a minha maçã e espremo um limãozinho. Vou juntar aqui a minha maçã que já tava cortada. E vou agregar a essas maçãs uma colher de sopa de canela. Isso é a gosto. Se você gostar de muita canela, você pode colocar mais. Se você não gostar tanto assim, você pode colocar menos. Pode colocar as especiarias que você achar que vai ficar gostoso. Cravo, cardamomo, fica aí a seu critério. Eu vou colocar também um terço de xícara de nozes, que eu já cortei grosseiramente. Tá vendo aqui os pedaços dela? Não precisa cortar assim tão certinho. E vou mexer. Reserve essa maçã enquanto você vai fazer agora a farofinha de cima, que é o toque especial do crumble. Eu vou começar batendo no liquidificador uma xícara de aveia. Aqui eu tenho uma xícara de amêndoas. Eu vou bater só a metade disso. Então, meia xícara de amêndoas. Duas colheres de sopa de linhaça. E depois que isso já tiver virado uma farofinha, eu vou adicionando aos poucos 4 colheres de sopa de óleo de coco. Pronto, já virou uma farofinha e agora eu vou colocar o óleo de coco. E bate de novo. Quem aí ficou curioso pra saber como eu vou fazer com o restante dessa amêndoa? É lógico que eu vou colocar aqui pra dar a sorte de pegar uma amêndoa inteira. E hum, que delícia de sabor que vai vir. Antes de ir pro forno, eu vou untar a minha forma com óleo de coco. Poquito, 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 poquito. E essa parte é opcional. Se você quiser colocar açúcar na sua receita, eu recomendo que você coloque ele exatamente aqui, antes das maçãs, pra ele caramelizar por baixo e formar aquele caramelinho delícia de açúcar. Eu vou fazer sem açúcar porque realmente a maçã mais a canela já vão caramelizar e eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, vou despejar toda a minha maçã. E além dessa sugestão de fazer direto na forma, eu também trouxe pra vocês fazerem em ramecãzinho. Porque aí você pode servir individualmente pra cada convidado. Mesmíssimo processo. Coloca a maçã. E por cima, a nossa farofinha. Ela é uma farofinha mais espessa. Então enquanto você for colocando, vai realmente achatando ela, porque eu quero realmente que ela crie esse croque-croque. Agora, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Você não tem noção do cheirinho que vai ficar na sua casa inteira. De verdade, um cheirinho de canela com fruta caramelizada. Ai, que delícia! Tá todo mundo elogiando por aqui. Agora, vamos provar? Pra acompanhar, você pode comer com sorvete, com iogurte, fazer um chantilly de aquafaba. Tem tantas coisas que ficam maravilhosas. Pensa, tudo que combinar com maçã, nozes, amêndoas, ou seja, quase tudo. Hum! Muito bom! Se você gostou da receita, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou ficando por aqui com essa delícia.